Música Observe uma coisa, o Mawashi Guerin, eu esquivo, ele dá o Mawashi, eu entro dentro do Mawashi Eu vou dar o chute, eu entro dentro de cá, então olha, eu entro dentro e rasgo Ele entra, e chute, aqui Bem simples, o Mawashi tem um Kahn na minha parte em relação ao chute dele, eu aplico o Mawashi Eu posso tocar, e razoavelmente Música 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 Música